O laboratório químico-farmacêutico do Exército, mais antigo do Brasil, criado ainda no período colonial, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel. Um milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Já o álcool gel vai para os mais de 4 mil militares mobilizados nos estados do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, atuando em diversas áreas. Ele se destina para o uso dos hospitais militares, particularmente do Exército, e também das tropas que estão à linha de frente. De uma produção apenas para consumo interno, para 2.400 litros de álcool gel por semana. De um lote de cloroquina a cada 2 anos, para 4 lotes a cada 7 dias. A seriedade da situação pediu. O esforço aumentou em larga escala. Para que nós conseguíssemos ativar os dois turnos de domingo a domingo, o Exército prontamente alocou diversos profissionais aqui para que essa capacidade fosse ampliada. Não pode haver contaminação nenhuma na produção da cloroquina. O mesmo acontece com o álcool gel. A produção industrial, dentro do controle de qualidade, nós temos todas as verificações necessárias para que o álcool líquido se transforme em álcool gel. E ele tenha toda a característica para que realmente a pessoa que esteja usando, ela esteja imunizada. E ele tenha toda a característica para que o álcool gel.